Queridos colegas, estou aqui hoje para convidar todos a participarem da segunda mesa de diálogo online que vai acontecer agora no sábado dia 9 às 15 horas. Vamos aproveitar esse espaço para trocarmos experiências, falarmos de como estamos vivendo, compreendendo e nos envolvendo enquanto psicanalistas com as nossas crianças e adolescentes nesse momento da pandemia, momento difícil, inédito, do desconhecido, que assola todos nós com questões para debatermos. Então no sábado contamos com vocês, venham e participem, na pauta estarão novos arranjos, novos espaços e recriando fronteiras. Segue no flyer nosso convite a todos e até sábado. Um grande abraço!